A terra da comunidade de Invernada Paiol de Telha, que fica na reserva do Iguaçu, no Paraná, foi reconhecida formalmente como o território quilombola. Esse é o primeiro território reconhecido no Paraná. Vão ser regularizados quase 1.500 hectares. 300 famílias de descendentes de escravos vão ser atendidas. O reconhecimento também permite que a comunidade acesse as políticas públicas voltadas para quilombolas. Até hoje, 1.765 comunidades em todo o Brasil já estão em processo de reconhecimento concluído ou em andamento.